Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no nosso boletim de mercado, analisando o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia negativo para os preços, mas foram quedas de 4 a 8 pontos nos principais vencimentos. O mercado teve informações relevantes, como a questão da Argentina, tanto a Bolsa de Rosário quanto a Bolsa de Buenos Aires confirmando safra na Argentina abaixo de 30 milhões de toneladas, uma fala em 27, outra fala em 29. A gente tem ainda uma dificuldade de avançar com as nossas exportações, apesar da colheita estar evoluindo bastante, tem uma certa demanda ainda acontecendo lá nos Estados Unidos, mas enfim, o que o mercado está olhando agora? O que está pesando nesse momento? Quais são os fatores que de fato vão orientar, vão dar norte para os preços lá na Bolsa de Chicago? Pergunta para quem entende. Vamos lá para a Datagro Consultoria, onde está o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro. Seja bem-vindo, Flávio, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais aí dessa situação do mercado. Mercado firme nos 15, mas aparentemente emperrado aí nesse patamar. Flávio, o que está acontecendo? Explica para a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Prazer estar com você. Depois de um longo intervalo aí, mas por conta de agendas, a gente está aí voltando a conversar. Bom, Alexandre, você citou aí na tua abertura justamente as duas principais variáveis que têm mantido os preços da soja em patamares muito elevados, acima dos 15 dólares por bucho, que são as perdas, as elevadas perdas na Argentina e a gente soma, se somam as perdas elevadas na safra norte-americana também. Então, a temporada 22, 23, ela está com safra americana, com problemas muito sérios, né? E agora a nova safra da Argentina e continua com perdas em andamento. Essa é uma variável central, né? De reparação na oferta global. E junto a isso, a FIM demanda o produto americano. Hoje o relatório de registros veio ruim, veio negativo, com algumas desistências, mas o fluxo de exportação americano está muito forte para a soja e isso, então, mantém os estoques norte-americanos muito, muito apertados na temporada 22, 23. Então, esse é o ponto central que mantém o mercado sólido e eu diria, e a gente pode até avançar, dizer, e é uma tendência deles se manterem firmes aí no primeiro semestre, provavelmente até a entrada da nova safra norte-americana. Então, lá podemos ter preço firme até julho, agosto, seguramente. Mas, tem alguns pontos aí que vão minando o mercado e impedindo que tenha alpas mais acentuadas e, no caso, até em alguns momentos, até queda como o dia de hoje. E isso tem a ver especialmente com os mercados de milho e trigo, especialmente o trigo, né? que perdeu bastante sustentação nessas últimas semanas, em cima de uma safra global que está com números até fechando aí até um pouco acima do esperado, inicialmente, e também pela nova renovação do acordo lá de exportação, né? O corredor de exportação de produto da Ucrânia. Isso derrubou, vem derrubando o mercado de trigo e também pressionando o mercado de milho e o mercado de óleos vegetais também, né? Por conta do girassol. Então, hoje foi um dia de queda especialmente no óleo e soja e ajudou a derrubar a soja. Você vê que tem um pano de fundo aí de solidez, porque a oferta mundial da temporada é baixa e tem uma demanda forte para o produto americano, com os stocks lá muito baixos, é um fator central de suporte. Mas não está sozinho, né? Você tem aí milho e trigo perdendo força e o óleo de soja agora perdendo força também. Isso ajuda a impedir novas alpas, inclusive, a criar um cenário um pouquinho mais de preços mais conservadores para o segundo semestre. Olha, a gente tem um... não chega ainda a impactar no dia a dia os preços, mas é um pano de fundo aí e o mercado está olhando o ano novo, 23, 24, com mais tranquilidade, né? Porque ele tem a expectativa de aumento diária da soja, milho e trigo nesse novo ano comercial com, possivelmente, um clima mais amistoso, né? Um clima melhor em tempos aí de el ninho, né? Ou transição para el ninho. Então é isso, basicamente é esse o ponto. Você tem suporte, mas olhando para frente, para longo prazo, para segundo semestre, possivelmente os preços tenham um degrau, né? Um degrau para baixo na hipótese, na confirmação da hipótese de mais área e mais produção nos Estados Unidos. Legal. Flávio, vamos voltar um pouquinho para essa questão da Argentina. Hoje, tanto a Bolsa de Buenos Aires quanto a Bolsa de Rosário anunciaram novos números e abaixo de 30 milhões de toneladas. Mas a gente percebe que o mercado já não tem mais aquela mesma reação de anúncios anteriores, né? Por quê? Já estaria precificada essa perda na Argentina? Ela dá suporte, mas não dá fôlego para novas altas, Flávio? É, é mais ou menos isso. Ontem nós tivemos uma alta, ela até foi mais alta, foi mais forte durante a divulgação do relatório do USDA, e depois a alta no final do dia foi mais tímida. Mas ela já subiu ontem em cima do USDA, portando a safra da Argentina, portando os estoques norte-americanos, aumentando as exportações de soja pelos Estados Unidos. Então, ele fez isso ontem. O mercado já reagiu. Hoje, ele estava em alta, ele estava em alta, ainda seguindo esses números. Então, o fato de ter saído os números da Bolsa de Rosário e da Bolsa de Buenos Aires, hoje foi subimpactado, já que tem aquela imagem do corte do USDA de ontem. Eu entendo que os números estão realmente piorando, e por exemplo, a previsão de soja e milho do USDA estão, apesar do corte de ontem, estão altas, 33 para soja, 40 para o milho, possivelmente não confide. Então, no próximo mês, no nosso relatório, o USDA vai ter que dar, de repente, mais uma apertadinha. Mas, para efeito de mercado, tirar um milhão a mais, ou outro milhão aqui, não muda mais o contexto. Esse é o ponto. Por isso que muita gente, ah, mas deveria ter subido hoje por toda a Argentina. O mercado já está bem assimilado, e a safra da Argentina é um desastre, infelizmente, lá para eles. E isso já está impactado. Então, quando sair o próximo USDA, talvez, dependendo do número que vier, tenha mais um pouco de suporte ao preço. E hoje a queda de milho do tempo foi bem forte. Então, acabou passando por cima desses números e do impacto ainda do USDA de ontem. Acabou passando por cima e deprimindo também a soja hoje no pregão. Legal. Agora, essa questão da demanda forte pelo produto americano, está com os dias contados, na sua opinião, ou ainda vai servir como suporte aí por algum tempo? É, agora, agora é uma fase e a demanda aqui para o produto brasileiro, sul-americano em geral, ela aumenta, né? Já deveria estar mais, o fluxo de negócio já poderia estar mais acelerado, não fosse o nosso atraso, a nossa lentidão na colheita. A gente está na colheita ainda um pouco lenta, comparado com o normal, e, então, a gente não está conseguindo ter tanta oferta como poderia ter numa situação de, falei, é mais normal. Mas, assim, é natural que, a partir de agora, a demanda se concentre no Brasil, até porque a safra da Argentina é muito pequena, né? Ela é uma safra bem limitada. Ele já tem lá sérios problemas de fluxo de exportação, né? Por conta da intervenção do governo nas vendas, isso já é um problema grave e aumenta o tamanho da safra pequena. Então, realmente, é o Brasil, a demanda vem para cá e ela já está aqui, na verdade, a gente tem, os negócios estão acontecendo, né? Então, a gente já percebeu ontem mesmo, foi um dia de bom volume de negócios, hoje. Então, os negócios estão acontecendo. Então, por isso que a demanda, ela vai agora direcionar basicamente para o Brasil mesmo, porque é onde tem oferta. Nos Estados Unidos, boa parte da safra já está vendida, né? Já não tem muito mais o que tirar de lá, então a tendência agora realmente é diminuir. Mas isso não muda, viu, Alexandre? O fato de que os stocks americanos são bem pequenos. É, o próprio USDA confirmou isso ontem, né, Flávio? Isso, eles já venderam, né? A safra já está vendida, né? Não tem vendas novas muito mais, porque não tem produto mesmo. Legal. Agora, esse fato da demanda sendo transferida aqui para a América do Sul, vai dar um alívio, na sua opinião, para essa pressão de oferta que a gente está vendo agora? Isso, inclusive, está pressionando o prêmio por aqui, né, Flávio? É, os prêmios estão bem negativos. A semana voltaram a cair ainda um pouco mais, justamente por essa combinação, né? A demanda está um pouco... Ela está presente, mas ela não está forçando muito a barra. E tem um aumento grande da... Uma presença muito grande da oferta. É um aumento bem ofertado. É uma necessidade. O produtor precisa vender. Esse é o ponto central. Ele adiou, 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 mas tem muito compromisso vencendo agora. Então, acaba que as ofertas aumentaram bem e aí o prêmio acaba caindo. O comprador lá fora, ele sabe, ele sabe da nossa safra cheia, sabe que nós temos que vender aí 90 milhões de toneladas e boa parte dessas vendas precisam acontecer até antes da entrada da safra de milho de inverno, né? A região central tem mais limitação de armazenagem. A logística de negociação aí, ela está mais espremida, né? Com o advento da safra de inverno, de grandes volumes de produção de milho, os armazéns em julho precisam estar limpos para receber o milho. Então, essa logística toda é de conhecimento público, né? Então, o comprador sabe disso, sabe que a gente tem essa necessidade. E esse ano mais, mais intensa, porque nós seguramos, retraímos nós a venda, mas nós não temos muito o que fazer. Até julho, nós temos que vender aí 80%, 90% da safra até julho, começo de agosto. Então, isso é uma variável importante na ótica do comprador, né? Então, por isso que tem essa pressão toda que a gente está observando nos prêmios, exportação e provavelmente vai mais há um tempinho aí, vai mais março, abril, possivelmente até maio, com prêmios deprimidos aí por conta dessa necessidade de venda que a gente tem esse ano. Isso muda a formação dos preços em reais, né, Flávio? Sim. Tem mais pressão nos preços em reais? Vocês têm observado isso? Tem. A gente está com preços, na verdade, caindo desde o final do ano passado, já caindo em dezembro, já caindo em janeiro, fevereiro, e provavelmente possam esfriar um pouco mais em março. Eu diria que é absolutamente natural, voltamos lá no início, né? Quer dizer, é uma situação, é um ano mais normal, né? O ano passado, 22, foi um ano completamente fora da casinha, como diz, né? Onde está. É um ano diferente, é típico. Esse ano é um ano mais normal. Estamos com uma safra cheia, com uma pressão de venda grande agora na colheita, naturalmente os preços esfriam, os prêmios estão deprimidos. Então, você tem realmente uma votação em Chicago muito alta, né, do padrão histórico, mas ela é 2 dólares por bucho abaixo de fevereiro, março do ano passado. Então, é outro mundo em termos de formação de preço. O produtor, que ainda estava pela imagem daqueles preços do ano passado, realmente não tem como, é outra realidade o ano e ele precisa realmente escalonar as suas vendas, né? Se ele tiver necessidade de venda nos próximos 60 dias, não tem muita escapatória, não. Ele vai ter que assimilar e pode ter um pouco mais de pressão, sim, nas próximas semanas. No mercado interno aqui, né, a gente está sem muita força no mercado de dólar, né? Talvez o dólar possa ser uma variável e no meio desse caminho possa trazer alguma força, mas o momento ainda é de pressão, né, para o dólar para baixo. Então, você tem Chicago alto, acima da média, mas bem abaixo do ano passado. Você tem prêmios bem abaixo do ano passado. E o câmbio sem muita força, né, sem força para compensar esses recursos. Então, o padrão de preço esse ano é muito diferente do padrão de preço do ano passado. É verdade. Ô, Flávio, você falou aí de 60 dias. Depois disso, pode melhorar? Tem alguma possibilidade ou algum fator que possa mudar esse mercado? Não, aí você tem, você fugindo desse período agora de mais pressão, de molheita, né, de maior necessidade de venda, aí você tem uma tendência ali dos preços melhorarem ou pelo menos pararem de cair, né, por conta de uma demanda aí, mantendo uma demanda agressiva, você diminui essa pressão de oferta, você tem condições do preço, de repente, dar uma respirada e começar a melhorar um pouquinho. Os prêmios já vão mudando, né, quando você olha os prêmios para julho, julho, eles já são bem melhores, né, os prêmios atuais. Então, aí os prêmios já dão uma ajudadinha e sempre também continua a possibilidade de alguma turbulência no mercado cambial. Então, tem espaço, sim. E o período que vai de maio até agosto é o chamado período de clima, né, do weather market, né, mercado de clima norte-americano. É um período que, tradicionalmente, também ocorrem algumas bolhas de preços que, geralmente, se transformam em boas oportunidades de negociação por parte do produtor. Eu comentei agora há pouco, olhando os mapas de clima, os próximos três, quatro, cinco, seis meses, a gente não tem nenhuma anomalia maior prevista para os Estados Unidos esse ano. Então, é bom lembrar que eles vêm de quatro safras consecutivas com problemas. Então, olhando os mapas, a gente tem um ano mais normal e, possivelmente, uma safra cheia. Mas, mercados de clima é mercado de clima. Sempre pode ter alguma turbulência nesse período e trazer oportunidades de negócio para o produtor. Muito bom, Flávio. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Vamos ver se a gente não fica tanto tempo longe, né, de conversar, né, Alex? Legal, legal. Sua presença é sempre muito importante para nós aqui, Flávio. Maravilha. Um abraço a todos aí. Valeu, um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. É. Está aí, Flávio França, trazendo informações importantes do mercado, explicando esse movimento em Chicago, a diferença do movimento aqui no Brasil e essa perda em real, que é significativa, e você que deixou para vender na última hora, está vendo aí que essa pressão está sendo exercida, principalmente por conta dessa safra grande aqui no Brasil. Efeito, a Argentina já parou de ajudar. Ele deixa Chicago firme, lá acima dos 15 dólares por bus, mas não tem muito mais força, como explicou o Flávio para a gente, de ir além desse patamar, por conta, obviamente, dos ajustes. Agora é mais questão de ajuste de preços e um milhão a mais, um milhão a menos, segundo o Flávio, para o mercado não faz muita diferença, já que o mercado já entendeu que a safra por lá na Argentina é um desastre. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as cotações lá na Bolsa de Chicago. Encerramento do dia foi negativo. Quedas aí de 6 a 8 pontos nos principais vencimentos. O março fechando a 15 dólares e 20 centos por bus, 6,75 de queda. Maio, 15 dólares e 10 centos por bus, 7 pontos de baixa. Julho, 14 dólares e 98 centos por bus, 7,5 de queda. E o agosto, 14 dólares e 63 centos por bus, 8,5 pontos de recuo. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho caiu forte, como lembrou bem o Flávio. A possibilidade de renovação daquele corredor de exportação lá da Ucrânia acabou afetando milho e trigo também. Para março, 6 dólares e 18 centos por bus, 16 pontos de queda. Para maio, 6 dólares e 11 centos por bus, 14 de queda. Para julho, 6 dólares e 1 cento por bus, queda de 12 pontos mais 25. E o setembro, abaixo dos 6 dólares, 5,61, queda de 7,25 pontos. Esses são os números de hoje do milho. Vamos ver o trigo. O trigo para maio também caiu forte hoje. 6 pontos mais 65 foi o fechamento. 6 dólares e 65 centos por bus, queda de 21 pontos mais 75. O julho perdeu 20 pontos a 6 dólares e 77 centos por bus, e o setembro, 6 dólares e 89 centos por bus, 18 pontos mais 75 de queda. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Música E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo.